Esse muro que vocês estão a ver ali atrás, é o muro que defende o México do United State of America. Esse é o muro que o Trump disse que os mexicanos vão construir sozinhos. Obviamente que não foi, acredito que não foram eles que construíram. Tá aqui, agora é só pular. Tenta então pular, você quer tomar, pula. Vai te dar mal, mano. Muro bem alto de ferro. Além de ser bem alto, aqui, nesse local, se você pular, é só deserto. Vai se perder aqui, vai cubar no caminho. Não vai ter nenhum bongo do State para te levar. Então, estamos aqui já andando no muro, tá aí o muro, é bem, bem longo, mas não podemos entrar. Se entrar daqui, morre. Então, não convém. Vamos mesmo bocorar do sítio certo. Os curiosos querem saber se não é cubo ou não. Tá aqui o vídeo para confirmar. o muro tá aqui a minha atrás. Só estamos a procurar o último banzelo para fazer o que vem quem quem. One. Isso é o que? Movimento.